Como é só? Ah, como? É, peraí Parece que não está gravando aí? Não sei Lá em cima não aparece um bolinho? Sim, sim, aparece sim Ah, agora está registrando, porque está 0000 Bom, sa shang hao, Ernesto Sa shang hao Muito obrigada por aceitar nessa conversa E vai ser uma conversa muito boa Porque eu sempre queria perguntar alguma coisa Mas eu vou aproveitar essa oportunidade também Bom, primeiro eu vou pedir para você se apresentar um pouco em chinês E depois em português também, porque não todo mundo aqui entende em chinês, ok? Ah, eu sou Ernesto O que você se chama? Ah, o chung wong ming zi se shue zha an Esse an é de tranquilo Acho que meus pais queriam que eu fosse tranquilo, mas eu ainda não sou Bom, Ernesto, então você apresenta em português e depois eu te perguntar algumas coisas Tá bem Bom, como eu falei, meu nome é Ernesto Eu sou brasileiro Meus pais vieram da China há muito tempo, mas eu nasci aqui no Brasil E hoje eu tenho 64 anos E estou estudando chinês contigo agora há praticamente um ano E eu comecei a estudar Primeiro pesquisando pela internet Eu queria encontrar algum curso de chinês Encontrei, na época, Pula Muralha Aí pesquisei, ouvi uns depoimentos Achei interessante, mas não estava muito seguro Aí quando eu comecei, realmente o curso me surpreendeu Foi acima das minhas expectativas Opa, obrigado pela propaganda É a mais pura verdade Que bom Ernesto, você é descendente de chinês, né? Seus pais nasceram lá ou aqui? Meus pais nasceram lá Meus pais nasceram perto de Xangai A minha mãe nasceu numa cidadezinha Que fica mais ou menos uma hora de Xangai Que se chama Suzong É uma cidade muito interessante Hoje ela é muito turística Que ela é cortada por canais como Veneza Isso, a gente falou que é a Veneza da China Isso, exatamente Uma vez eu ouvi o seguinte Dizem que Suzong é a Veneza da China Mas como Suzong é mais antiga que a Veneza Então Veneza é Suzong da Europa Ah, tá certo E seu pai também nasce lá na região? Sim, ele nasceu lá perto também de Xangai Os dois eram perto de Xangai E a gente tá vendo ele isso atrás, né? Isso, exatamente Tem as fotos, a pintura do meu pai da minha mãe que já faleceu Já faz uns 5 anos mais ou menos Sua mãe, né? Sua mãe é muito bonita Sim, ela sempre foi muito bonita É elegante, né? É, muito, muito elegante Bom, quando você era pequeno você falava chinês ou você sempre criado falando português? Então, eu fui criado em Porto Alegre E na época que eu era pequeno Tinham poucos chineses Na verdade nós tínhamos alguns amigos chineses Algumas famílias que se encontravam quase sempre Mas nós, crianças, nós éramos mais rebeldes Então a gente não gostava de falar chinês Então os meus pais falavam comigo em chinês, mas eu sempre respondia em português E hoje eu me arrependo Mas ainda tenho um pouco de lembrança ainda das frases, das estruturas Apesar que eles falavam no dialeto de Xangai A estrutura era muito parecida E algumas palavras com alguma mudança na pronúncia Ela fica próxima ao mandarim Sim, sim, sim Então os seus pais falavam com você em shanghaiwa Tipo em dialeto de Xangai É, em dialeto de Xangai Mas isso até um determinado ponto Porque depois eles cansaram também Aí eles falavam em português Às vezes em português, às vezes em chinês Mas meu pai falava razoavelmente bem em português A minha mãe não Minha mãe falava no português dela Que era tudo trocado Mas era assim E eu, dificilmente Eu não cheguei a conversar com eles em chinês naquela época Mais tarde eu fiz algumas aulas em chinês em particular Isso foi quanto? Isso foi acho que em 1980, 80 e pouco mais ou menos Então quando você era 20 anos? Isso, 20 e poucos anos Então eu tinha um professor particular na liberdade Fiz acho que uns dois anos Mas depois eu parei Porque não tinha com quem treinar Eu só ia nas aulas Então acabei me desmotivando e parei E aí só depois Agora você retomou Tipo de lá até agora É, de lá até agora Eu tive mais uma outra professora particular também Porque de um tempo para cá Eu comecei a ter oportunidades de ir para a China E cada vez que eu tenho uma viagem programada para a China Me dá um frio na barriga Então eu resolvo procurar uma professora particular Então com essa professora Eu acho que eu fiz uns três meses de aula Não fiz muito E aí fiz a minha viagem E aí parei Então aí no ano passado Eu disse não Independente de eu ter viagem ou não Agora Essa é uma determinação minha Eu quero aprender chinês E quero falar o melhor possível Então por isso que eu me determinei a fazer o curso com vocês Sim, sim Falando de trabalho Então Porque a primeira pergunta na verdade Porque é uma história muito interessante E eu acho que no clube chinês Temos bastante até descendente chinês Tem o mais jovem Tem mais tipo Tem pessoal como se fosse 20 anos 18 anos E também acho que foi criado Ou em dialeto Ou em português, né? Sim E queria ter mais essa cultura Essa língua na vida Eu acho que isso É um forte motivo Para vários descendentes chinês Sim E eu acho que outro também Como você falou de trabalho Eu também vejo Tem vários tipo O descendente chinês Já foi para a China E sentiu essa necessidade E tem Pretende talvez trabalhar um dia lá Mas seu trabalho Já é ligado com a China? Ou Esse é um dos motivos? Sim Esse é um dos motivos Eu Tenho Tem uma empresa na China Que eles fornecem equipamentos Da onde eu estou ligado E fazem agora Há dois anos e meio Que eu sou representante deles Aqui no Brasil Então Por causa disso Uma vez por ano Uma vez a cada dois anos Eu vou visitá-los E o outro motivo Que eu Quero aprender a falar chinês É por conta da raiz Sim Então Eu acho assim Que Eu sendo descendente E Tenho oportunidades De ir para a China Com uma certa frequência Eu Sinto muito gosto De estar cada vez mais Me aproximando Das minhas raízes Então esse é um dos motivos Além dessa questão do trabalho A questão do trabalho Na verdade É assim Hoje Quase todos os chineses Profissionalmente Eles falam Inglês Mas falar um pouco De chinês Sempre causa um pouco mais De empatia Entre eles Quebra um pouco o gelo E então Isso é muito interessante Mas No meu caso O agravante É que eu tenho cara de chinês Então A primeira coisa É que eles estranham Que eu tenho cara de chinês Mas não falo chinês Às vezes Eles perguntam Se eu sou da Indonésia Em algum lugar assim E Em outras vezes Quando eu digo Não, eu sou brasileiro Aí eles dizem assim Ah, mas você parece muito chinês Até explicar E às vezes Também O pouco chinês Que eu sei falar Se eu começo a falar Eles acham Que eu sou chinês Então eles disparam A falar em chinês comigo E eu não entendo nada Então esse é outro problema Então eu queria Uma vez Ainda ir para a China E falar muito bem E estar me sentindo assim Como um chinês Na China Ah, sim Você trabalha com o que? Eu trabalho com produtos E equipamentos Para a indústria De fraldas descartáveis Então hoje A China Ela avançou muito tecnologicamente Tanto em produtos Quanto em equipamentos Os equipamentos Que hoje tem na China São de primeiro mundo E são muito competitivos Os preços são bem inferiores E a qualidade é muito boa E os produtos também Então hoje Por isso tem um mercado Que está se abrindo aqui no Brasil Existe ainda assim Um pouco de receio Um pouco de mito Os produtos da China Mas os produtos Não são de boa qualidade E isso hoje em dia É uma exceção A verdade é que A qualidade dos produtos E dos equipamentos chineses São excelentes É então Eu acho muito interessante Quando você me falou A questão de fralda Porque tem muita Na China Eu acho que aqui Tem muito Tempo muito maior De usar fralda Na China Acho que não tem Essa cultura de usar fralda O bebê usa fralda É muito mais recente E aí Então realmente Eu surpreendi Porque lá Quando eu era pequeno A gente usar Sei lá O pano E ainda E ainda Tipo Hoje em dia As mães Eles preferem Tipo Misturar um pouco De pano E de fralda E eu não sabia Que a Nessa Nessa indústria De fralda É tão forte Na China E isso me surpreendeu É eu sem outros produtos Fala Na verdade A China Ela é Não só Nessa área Ela é muito Muito voltada A exportação Então a China Ela Ela se Compara Usa muito Os produtos De primeira linha Da Europa Usa equipamentos Para comparar Com as coisas Na China Então ainda que realmente O mercado De uso de fraldas Na China Nós chamamos de Penetração de mercado A penetração Do mercado Na China Talvez ainda Seja pequeno Por conta do tamanho Do país Eu acho que certamente Em grandes metrópoles Como Xangai Pequim O uso já é bem maior Sim Com certeza Existem mais executivas Mulheres que trabalham E etc Que fazem esse uso Mas ainda assim A qualidade das fraldas Da China Produzidas lá Elas são assim Excelentes Eu trago muitas vezes Amostras de lá Levo para os meus clientes Aqui que produzem fraldas E eles não acreditam Eles não acreditam Na qualidade E no No Conforto Da fralda Que é produzida lá Tem muitos produtos Hoje lá Usados Que aqui no Brasil Eles não tem mercado Porque É um produto De melhor qualidade Mais caro E infelizmente Eu acho que Por conta da nossa economia Ainda não Não cabe ainda Produtos De um custo maior De melhor qualidade Sim Bom Ernesto Vamos Agora voltar Para um pouco De Ono Sim Você já está no Clube Chinês Um ano E agora você está fazendo Aula particular Comigo também Pelo Clube Chinês Você tem alguma Qual foi a sua experiência E você tem alguma dica Para outros alunos Porque Muitos alunos Estão assistindo É Então Eu Como eu falei Quando eu comecei Eu Pesquisei um pouco Mas Fiquei em dúvida Eu digo Como é essa metodologia Qual a profundidade Que vai no chinês Qual é a estrutura Que é utilizada E quando eu comecei a fazer Realmente me surpreendeu A qualidade dos vídeos A qualidade das aulas A metodologia Que é usada Né? E fiquei ainda mais contente Em saber Que o curso Ele Ele Segue uma linha Para que os alunos Eles possam fazer Um HSK 1 E os outros HSK Mas que não é um curso Somente para Se conseguir fazer Um HSK 1 Né? Tem mais Informações Tem parte Culturais Né? Ele é muito completo E Por outro lado Ele é realmente Muito bom Na preparação Do HSK 1 Eu Esse ano Eu fiz a prova Em abril Eu senti que a prova Foi muito mais fácil Do que a prova Que está nos simulados Do seu curso É Acho que você É muito exigente Você É As coisas No seu curso São mais difíceis Na verdade Mas eu acho muito bom Né? É O curso Online Ele é um curso Muito É Gostoso De se fazer Né? Ele é bem informal Mas muito instrutivo Né? Mas depois de um tempo Eu senti necessidade De praticar É Porque no curso A gente ouve A gente fala Um pouco Mas não tem oportunidade De praticar Por isso que eu te consultei E pedi pra gente fazer Aulas particulares Né? E realmente Nas aulas particulares São ótimas Pra mim Porque eu Posso revisar Posso conversar Né? E você me corrige E aí você também Vai me acrescentando Vocabulários Né? Sim Então eu acho que isso É muito bom Né? Sim E eu acho que tipo No seu caso Porque a gente fala bastante chinês Né? Às vezes a gente fala demais Até no tipo algo Você ainda só fala em chinês É que você Mesmo que você tá no HSK2 No nosso curso Acho que você tem uma memória Igual você falou Você tá relembrando As coisas mais Né? Que você ouviu Falou com seus pais Então Deu pra fazer uma conversação Muito boa Então Sim Eu acho que assim Tanto o seu curso Quanto as aulas particulares Eu vejo Duas coisas Pelo menos As principais coisas Positivas Né? A primeira é porque você é uma simpatia Né? Assim Você leva as suas aulas de uma maneira Muito Alegre Muito divertida Muito informal É Você é bastante extrovertida Mas ao mesmo tempo Você é muito exigente também Né? Então A gente tem que ser disciplinado Não é só Num oba-oba que a gente faz a sua aula Então Toda vez antes da minha aula particular Eu gasto umas duas horas Me relembrando Pra não fazer Vergonha pra você Né? A outra coisa que eu acho importante Que eu sinto diferença Em relação Às outras oportunidades Que eu tive De fazer aula de chinês É Que você domina muito bem A língua portuguesa Né? Então O fato de você conhecer português De você conhecer a gramática De você conhecer as expressões Do nosso dia a dia Isso ajuda Facilita muito Né? É Um dos professores que eu tinha Falava muito bem chinês Ensinava bem Mas ele não falava muito bem português Então Às vezes Ele tinha dificuldade De me explicar Coisas, né? Que ao passo Essas coisas ficam divertidas Né? Mas no geral Você domina muito bem a língua Né? Sobre os verbos Sobre a estrutura Principalmente sobre a estrutura Que ela é muito diferente Da estrutura Em português E da estrutura Da frase chinesa, né? Sim E eu Contigo eu consigo entender E organizar uma estrutura, né? Que bom, que bom E você tem alguma dica de estudo? Por exemplo Como você estuda, né? Talvez é um pouco diferente Mas eu acho que toda dica É válido pra todo mundo, né? Talvez sua dica Vai ajudar muito Descendente chinês A dica que eu tenho Na verdade É um pouco do que eu não faço Né? Então Eu acho que a dica Que é o importante Eu fiz um pouco, né? Às vezes eu consigo Estudar um pouco todo dia Né? Que seja 15, 20 minutos Meia hora Mas sempre estar com a língua Falando todos os dias, né? Outra coisa Eu acho que eu vi E eu acho muito interessante Parece que nós temos Um colega Que é o Jefferson Que gosta muito De músicas chinesas, né? E eu tenho No canal do YouTube Assim Acho que umas 50 músicas chinesas Mas eu não escuto Né? Mas se eu posso Uma hora ou outra Eu escuto um pouco E aí a gente identifica Então eu acho muito legal Tem outros colegas Que assistem vídeos De novelas De filmes chineses Eu acho isso ótimo Também não tenho muita oportunidade, né? O que eu Em função do meu trabalho De outros projetos Que eu tenho Eu faço É Eu me Eu me organizo E digo Não, hoje eu vou estudar chinês Aí eu escrevo bastante É A minha memória Muito por conta de escrever Então eu escrevo nos cadernos Eu escrevo meus post-its Né? Como você faz Aí na Com você E Eu faço os exercícios Então essa é a maneira Que eu tenho De Assim De memorizar De gravar, né? Eu Eu acho que você Tem Na verdade Eu vejo, né? Que tem uma coisa muito Mesmo que você não tem muito tempo De estudar fora da aula Mas na aula Especialmente particular Você fala E você esforça Para falar muito Né? Você fala Quase Se eu estou falando chinês Você Quase está falando chinês Também, né? Então Isso eu acho Também importante Porque quando Uma aula particular Que tem um tempo limitado Então a gente tem que Aproveitar a máxima Para falar, né? Mesmo que falar errado Então Eu acho que isso É o que eu comentei Assim É Você com O seu jeito de ser Né? Não parece Que a gente está falando Com uma professora Parece que a gente está falando Com uma amiga Você nos deixa Muito à vontade Então se a gente fala besteira Né? Como na aula passada Que eu usei Erradamente O verbo Que é pensar Né? Eu falei Ah, eu penso Que isso Que aquilo E na verdade Você disse Que eu estava Querendo provocar Uma discussão Né? E aí você dá A risada Né? Então isso ajuda Muito Então eu já sei Que agora Quando eu quero dizer Eu penso Eu digo E não Então por isso Que eu me sinto Muita vontade E sinto Muita vontade De falar Quando eu estou Com você Né? Que bom Que bom E isso E a gente talvez Vai ter Uma aula Com seu irmão também Seu irmão também Abram de chinês Agora, né? Isso Ele tem uma aula da professora A gente se encontra Uma vez por semana Uma vez a cada Duas semanas A gente tenta Conversar um pouco Mas a gente conversa No máximo Cinco, dez minutos E a gente já para Então Acho que é uma dica Muito boa também Por exemplo Acho que tem Sei lá, estuda junto Com uma família, né? Sim, sim Sim, você Sei lá Dez minutos É pouco Mas pelo menos Você está criando Esse Esse Essa oportunidade De praticar Porque Ele também está estudando E Às vezes Surgem situações Que Aparece Alguma Alguma Curiosidade E aquilo depois Acaba Gravando Para a gente, né? Que nem na última vez Que a gente se encontrou Ele me falou Ele me falou sobre A palavra I-Tiang I-Tiang-I Né? Ideia e sugestão E eu não sabia Então ele contou Eu achei interessante Nós revisamos isso Na nossa aula particular Então Mesmo que tenha sido Cinco minutos de conversa Ele me falou Uma expressão De De Que foi útil para mim, né? Sim Igual Eu também Comentei Com ele Sobre O que eu achei muito interessante No Youtube Que teve Que são as expressões Né? Eu agora preciso me lembrar Um que eu acho que é De Ser arrogante, né? Que é Chu 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 Niu Chu Niu Chu Niu Pi Chu Chu Niu Chu Niu Pi Eu falei para ele Ele se lembrou Como é que se falava isso Em Xangai E aí a gente deu muita risada Que legal Como falar em Xangai? Chu Chu Niu Pi Eu acho Alguma coisa assim É parecido, né? É um pouco parecido Ah, legal Eu acho que tipo Esse ponto Eu Eu Lembrei Porque A gente também tem Outros alunos Eles Estudam junto Formar tipo um grupo De estudo Fora Do curso Eu acho que isso ajuda muito De trazer coisas Porque quando você estuda Com colegas, né? O senhor está estudando Vai surgir várias dúvidas, né? E não é só a oportunidade De praticar Como você falou Então, acho que Essa coisa que você faz Com seu irmão É super válido Eu acho que é uma super dica Para outros alunos Quem está assistindo Você pode, né? Fazer amizade No clube chinês Mesmo Não precisa ser família Talvez, né? A gente tem alunos Tipo O Alan O Jin Kesson E o Léo São três alunos Nossos Eles formam um grupo Que eles são conhecimentos Sim, sim Eu acho isso muito interessante Quem tiver oportunidade Eu acho muito interessante Que além de praticar o chinês Também já desenvolve uma amizade, né? Sim Uma amizade que tem um interesse comum Que é a língua chinesa Eu acho isso extremamente interessante, né? Sim E agora Última pergunta Sim Qual é o seu Você meio que já falou, né? O objetivo É Próxima vez que você está na China Sente como se fosse um chinês É Eu Eu quando vou para a China Eu acho que é por conta dessas coisas da raiz, né? Eu Eu me sinto muito bem É Ainda que eu fale Cada vez que eu vou lá Eu sinto que eu falo um pouco mais, né? Uhum Então eu Eu me sinto muito à vontade Mas Eu realmente gostaria De poder falar fluentemente, né? Eu Por exemplo Quando falo contigo em Nas aulas E me falta aquele vocabulário Me dá um Um pouco de angústia Eu quero saber como falar aquilo Mas Eu sei que uma hora A gente vai conseguir Ter esse vocabulário suficiente Para poder conversar, né? Sim, 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 sim E a próxima vez vai ser Agora, né? Você vai para a China agora Isso Esse ano, excepcionalmente Eu estou indo agora pela segunda vez, né? Dia 14 de novembro eu estou indo Para passar duas semanas lá, né? Uhum Então eu acho que eu vou ter muita oportunidade Para praticar e para errar também É, com certeza, com certeza Bom, Ernesto, muito obrigada Eu acho que foi muito legal conversar E com certeza vai Porque eu acho que cada conversa com, né? Aluno Inspira de maneiras diferentes E eu acho que é super legal também Que você ter Voltando algumas vezes E agora você decidiu Tipo, vou voltar a estudar de novo Porque às vezes a pessoa vai deixar Tipo, ah Então Vai deixar para lá, né? Então eu acho que Sim, eu não Dessa vez eu estou Determinado Que eu vou aprender a falar com você Se eu não aprender com você Eu vou desistir Mas eu não Não, vai aprender Eu não vou desistir, não Eu não vou desistir Tá bom E assim, eu Não sei se eu posso me antecipar Mas eu acho que vocês Você e o Lucas, né? Que também tive a oportunidade de conhecer uma vez No nosso encontro Vocês têm ideias muito legais, né? E essa ideia da escola Da gente ter um local Que a gente possa se encontrar, né? Um local que a gente possa estudar E eu acho que essa convivência com as pessoas É muito legal Então eu realmente estou muito ansioso Que vocês inaugurem logo, né? Para que a gente possa aí se encontrar E dar muitas risadas também, né? Com certeza Eu também estou muito ansioso Então é isso Obrigada de novo E a gente se vê na próxima aula particular Peraí, deixa eu só... Peraí, deixa eu só... Tchau, tchau!